Parará, 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 MCTT e o Gato Preto MCTT e o Gato Preto Nem queria hein, Maquimoto, tamo junto, herói Gato Preto soca da iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed e disse que hoje tá podendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e explana pros amigos Gato Preto soca da iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed e disse que hoje tá podendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e explana pros amigos Ela já fez a voz, tá de boa, já tá registrada Ela chupando a minha, mas é que ela já fez a voz Tá de boa, já tá registrada Ela acertando a noite toda Mas é que ela já fez a voz Tá de boa, já tá registrada Ela chupando a minha, mas é que ela já fez a voz Tá de boa, já tá registrada Ela acertando HD GAMIPLAYS Oh, isso é bondido Gato Preto Passando em pouco Eita, amoresta Traz a raça do Juá com soma do Paulo de Poço Contou pra você, tá bobona Cai em Usando a iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed e disse que hoje tá podendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e explana pros amigos Usando a iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed e disse que hoje tá podendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e explana pros amigos Mas é que ela já fez a voz Tá de boa, já tá registrada Ela chupando a minha, mas é que ela já fez a voz Tá de boa, já tá registrada Ela acertando Mas é que ela já fez a voz Tá de boa, já tá registrada Ela chupando a minha, mas é que ela já fez a voz Tá de boa, já tá resistada Ela sentando a noite toda A Maria Eita, velha que minha boca tá cheia de pôs Tem murinho Bora a GD7 CD Qual é que CD's HD GAMIPLAYS Em lugar do preto MCTT Em lugar do preto Era lindo, gente, tava